A YouDesign é a primeira plataforma a receber aneriagem e eu acho que não poderia ser mais perfeito, porque o conceito tem exatamente tudo a ver com o conceito que eu acredito para minha marca, porque valoriza justamente isso, a criação, o cuidado e te dá uma oportunidade de pensar naquilo que você está fazendo. Enfim, eu acho que a moda precisa de mais pessoas tendo atenção aos detalhes e eu acho que o que faz realmente uma coisa ser especial é ser menos e melhor assim.